Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil O canal que traz para vocês todo dia útil vídeos sobre caminhões, sobre ônibus, sobre a vida em movimento e a tecnologia que move as nossas vidas E você que transporta o Brasil de verdade, começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho E se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações Não, você não está no canal errado, a gente não vai falar sobre música, a gente vai falar sobre caminhões Mas a pergunta é, você gosta de heavy metal? Eu particularmente gosto muito, é um dos tipos de música que eu mais gosto nessa vida E a gente sabe que os caminhoneiros lá da Europa curtem muito o metal pesado E é por isso que a Volvo Trucks, lá na Alemanha, patrocina o Walking Open Festival Que é o maior festival de heavy metal do mundo E para celebrar esse patrocínio, que é algo que remete aos caminhoneiros de lá E também a muita força da música pesada, que tem milhões de seguidores em todo o mundo, em todo o planeta Eles lançaram a versão especial, a edição especial do Volvo FH A edição Swedish Metal, que traz aí algumas peculiaridades e é o que a gente vai ver nesse vídeo Curte aí A edição especial Volvo Swedish Metal é limitada em 66 caminhões Que podem ser elétricos, com 666 cavalos de potência Ou com o tradicional motor diesel de 13 litros, de 540 cavalos de potência Por que 66 e 666? Isso faz alusão a uma temática do heavy metal, o Número da Besta Que ficou famoso com o álbum de mesmo nome, do Iron Maiden, lançado em 1982 Um dos discos mais clássicos e famosos do heavy metal mundial Mas não vá pensando que heavy metal é música do demônio, ocultou as coisas do mal não, viu? É apenas uma temática para as letras e para os visuais E eu te digo que metaleiros também amam e são muito gente boa, viu? Show de metal é lugar de família, com muita paz, música boa e com fraternização E a maioria dos metaleiros é muito mais do bem do que uma galera por aí que fala mal deles Voltando aos caminhões da Volvo, eles tem um visual único, pintado de preto Com a grade do radiador preta e detalhes pretos nas rodas também Além disso, os veículos tem luzes redondas de LED no alto E tem detalhes em dourado com a inscrição Swedish Metal, que é metal sueco E uma homenagem da Volvo ao logo do festival Segundo a Volvo, a edição Swedish Metal pode ser customizada a gosto de cada cliente E eles disseram que, para a Volvo Trucks, é um grande orgulho patrocinar o maior festival de heavy metal do mundo E que isso é um modo de homenagear o público que dirige caminhão na Europa Que é muito fã desse tipo de música O caminhão, com essa temática, remete à durabilidade e à segurança que a Volvo traz para seus produtos Além da força e da intensidade de um veículo pesado Assim como um bom riff de guitarra e uma música do metal sueco E aí, curtiu o vídeo? Espero que sim A gente sabe que aqui no Brasil, a galera do caminhão gosta mais de música sertaneja E outros tipos de música que eu gosto muito também Mas hoje foi dia da gente falar um pouco sobre o heavy metal Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Deixa o like se você curtiu E olha, se você quiser ficar sabendo sobre mais temas do transporte e da logística É só seguir a gente aqui, nas nossas redes sociais No arroba Transporta Brasil no TikTok No Facebook e também no Instagram E para você ler o nosso noticiário todos os dias É só entrar aqui no transportabrasil.com.br Eu sou o Leo Doca, deixo aqui o meu abraço e te vejo no próximo vídeo Até lá! Tchau! 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 Tchau!